E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui no Minecraft sobrevivendo com o Lipão E vamos aqui pessoal continuar nossa jornada ó a milhão E galera seguinte, hoje eu tô com algumas coisas aqui pra fazer na nossa série, nos nossos episódios Que é o seguinte galera, vocês se lembram que no vídeo passado eu pedi a sugestão de vocês Se vocês queriam que eu tentasse no Nether matar aquele, eu acho que é Blaze né galera Alguma coisa assim, pra pegar aquela vara de chama se eu não tô enganado E também pra conseguir pegar aquele portal lá do Ender Dragon né galera E seguinte, hoje então eu vou tentar ir lá no Nether, mas eu não vou ir por aquele portal que eu tenho ali galera Aquele portal que tá ao lado do meu castelo, porque aquele portal lá me leva numa região muito zoada no Nether E olha só o que o Lipão conseguiu leque Três diamantes galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar fazendo uma picareta de diamante Pra eu pegar mais obsidians E eu vou fazer o portal do Nether em outra região Pra ver se eu consigo nascer tipo numa região diferente, beleza galera? Porque eu tentei resetar aquele submundo, só que na verdade ele não, eu tipo não fui pra outra região, beleza? E tipo tá muito zoado aquela região onde eu tô, eu já tentei explorar e não achei fortaleza E não achei aquele bichão cabuloso, beleza? Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou precisar fazer aqui uma picareta de diamante né Pra eu conseguir pegar os obsidians Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Gol! Ih rapaz, já fiz Vou fazer o seguinte galera, vamos acabar organizando um pouco isso daqui Vocês podem ver que tem muita coisa zoada aqui Que tudo eu acabei utilizando pra fazer a minha casa Então tem bastante coisa zoada aqui galera Eita porra, vou limpar tudo galera Depois eu pego o que eu preciso mesmo Bom, comida, não Opa, aqui em madeira eu posso deixar isso O que mais? Pork também Livros Ok Aqui em ferramentas Eu escrevi errado pessoal Ferramentos, você é burro Lipão, que loucura Então pessoal, vamos deixar isso daqui Isso, a espada eu vou estar deixando aqui Deixa eu deixar a espada A picareta aqui, a espada aqui Tocha eu vou estar deixando aqui também Beleza, isso daqui eu guardo É, o que mais eu posso estar guardando aqui pessoal? Madeira Tem isso Pedra velho Vou estar deixando junto com a pedra aqui a terra mesmo E carvão eu vou estar deixando aqui pra eu fazer um pouco de... Depois um pouco de tochas né E aqui eu vou estar deixando então nossos vidros Aqui eu vou estar deixando os itens em geral pessoal Comida é muito bom eu ter também ó Esse franguinho eu vou estar deixando aqui essa carnitura também Isso daqui eu vou estar tirando pessoal Lã Esses objetos ok? O que eu vou pegar agora então ó Vai ser bastante madeiras Sticks que eu vou estar utilizando Um pouco de pedra pra fazer mais algum armamento E deixa eu ver Opa não peguei Eu acho que é isso daqui mesmo pessoal Pedra né, stick Pra fazer aqui os armamentos boladões pessoal Então seguinte Antes de eu ir lá Tentar pegar um... Fazer um novo portal do Nether Vamos fazer o seguinte Vou fazer mais algum... Alguns outros equipamentos aqui ó Fazer uma espada De pedra Vou fazer o que? Um machado E vou fazer uma picareta Beleza? Então o que eu vou fazer ó A espada eu deixo aqui E o machado eu deixo aqui também Opa O machado eu deixo aqui ó GG pessoal Deixa eu ver se tem algum... Eu tenho que ver se eu tenho algum... Algum balde aqui galera Provavelmente os baldes que eu tenho É só lá no castelo né Porque eu quero fazer o seguinte pessoal Eu quero... É... Conseguir pegar o... Mais obsidians Beleza? Eu não quero demolir Aquele portal do Nether que eu tenho Ali no lado do castelo Eu queria tipo achar mais lava E conseguir transformar a lava em obsidians Só que lava galera Aqui nessa região onde eu tô Eu não consigo achar velho Não consigo achar mesmo Eita por que saber galera O que eu posso fazer mano Sei lá se eu tento achar Mais lavas Vamos tentar achar mais lavas pessoal Antes eu vou tentar achar um... Um balde Pra eu conseguir pegar água E caso eu encontre lava Eu pego e já Transformo em obsidians né Porque eu queria deixar esse portal do Nether ali pessoal Aí eu ia fazer e construir outro Lá do lado do meu... Do meu celeiro beleza? Aí vamos ver se eu consigo nascer Numa região mais boladona Lá no Nether Bom aqui não tem nada Aqui também não tem nada de balde Opa moleque Aqui tem uns baldizinhos Pá Já peguei E aqui não tem mais nada de bom Que eu vou tá utilizando Aqui não tem mais nada de bom Ah minha roupa né pessoal Porra viado Como que eu vou ir no Nether sem minhas roupas aqui boladas velho Tem que ter minhas roupinhas bacanudas Eu tenho bastante bloco de quartzo Mas por enquanto nem vou tá utilizando Olha só Só falta pessoal Isso daqui ó Só falta pó de chamas Pra eu conseguir fazer o olho do Ender E pra eu fazer pó de chama Eu preciso da vara de chamas E pra eu conseguir isso Eu só consigo matando aquele Blaze Eu acho que é Eu sei Se eu olhar pro monstro Eu sei como que ele é Bom vamos fazer o seguinte Vamos pegar água aqui então Peguei água E pessoal Agora eu vou tentar ir em busca de lava Pra conseguir fazer Esse tão esperado portal Novo né Do Do Nether Sabe o que eu posso fazer? Eu sei que aqui atrás da minha casa Tem uma Uma caverna Muito perigosa velho Que teve um episódio que eu fiquei perdido nessa caverna Que foi muito difícil eu conseguir sair dela E vai ser tipo um Pequeno perigo galera Eu conseguir Eu entrar nela aqui ó Vamos vir aqui Olha só isso daqui mano Aqui é uma Aqui é tipo um spawn de bichos Tá ligado? Que não tem nada ali ó Eita porra Tem uns lugares bem Bem sinistrosos Galera Aqui eu sei que tem lava Tá ligado? Só que É um pouquinho perigoso Eu tá indo até aqui Eu tô com tochas né Tenho tochas sim Vou tá segurando um pouco de tochas Ota porra O que que eu li mano? Será que já ia lava isso? Será que eu já vou conseguir encontrar lava? Mas não hoje leque Bom galera Eu não vou tentar ir muito No fundo Porque senão eu não vou conseguir voltar depois Eu já tô manjando dos Paranauê Eu não vou conseguir voltar depois Mas nem ferrando Ó Eu não sei se eu vou reto Vamos reto Coloquei a tocha O que que é isso? Hum Aqui é como se fosse um lugar velho Eu tô com medo pessoal De me perder Em busca dessas Lavas mano Mas né Vamos tentar ir aqui a milhão velho Aqui tem água Então bem provável Que aqui por perto Tenha depois Lava Eita bichão Aqui eu não vou pra lá Mas nem ferrando Leque Se eu for pra lá galera Eu não volto Mas nunca mais Bom Quer saber velho Vamos Vamos tentar ir vim aqui ó Ah não velho Ah não vou pra lá não Olha só pessoal Olha só onde que eu me meti velho Na boa pessoal Aqui eu já tinha vindo Um tempo atrás Que vocês me falaram Que aqui as vezes tem baú Com alguma cela e tal Mas eu tô com um pouco de medo De chegar até aqui Porque eu tô com meus melhores itens No inventário velho Se eu acabar morrendo Alguma coisa do tipo Me perdendo Eita porra Me deu o maior susto Seu desgraçado Morre mano Morre velho Esqueletinho Da desgraça mano Porra viado Galera na boa Vamos voltar mano Eu não quero me perder Pessoal Mas não hoje Eu não vou me perder Aqui mas nem ferrando Eu posso voltar No próximo episódio Se vocês quiserem Me falem aqui embaixo Nos comentários Eu posso voltar Nessa região Aqui onde que eu tô No próximo vídeo Mas aí eu volto Tipo mais Mais prevenido Sabe Sem os itens Doidos que eu tenho aqui Ok Eu acho que eu consigo Voltar por aqui né Ok Tô voltando Tem ferro ali Depois eu pego Aqui eu preciso Fazer uma Pequena escada Quer saber galera Vamos fazer o seguinte Vamos desmanchar mesmo Aquele Aquele nosso Portal do Nether lá Será que eu tô no caminho certo? Eita porra Acho que eu já me perdi Galera na boa Onde que eu tenho que tá indo? Eu tenho um grande problema Que eu nunca consigo saber Muito bem Onde que eu tenho que tá indo Mas eu acredito que é aqui Porque eu vi que tem tochas Ali velho Então é provável que Que é aqui Que é o caminho de volta Pra casa Deixa eu ver E aqui mesmo moleque Aqui mesmo O caminho de volta Galera Tentei achar Mas não encontrei lava Então Vamos partir Né E demolir aquele Aquele portal ali Do Nether mesmo Porque eu não vou utilizar ele Pessoal Então vamos demolir ele E construir Novamente Porque aqui nessa região De Cotô É bem Escasso de lava Mesmo Aonde eu consegui Encontrar lava Foi Lá perto da minha floresta Mas eu não quero ir pra lá De novo pessoal Na boa E vou E o E o E o E o E o Peguei aqui galera Olha só O Obsidiana Ih, doido, vai tirando Olha só esse nome indiano aqui, ó Obsidiana Caraca, muito bacana E galera, seguinte Toda vez que eu entrava no portal E quando eu saia dele Eu era teletransportado aqui perto da casa, ó Lá no fundão tem outro portal Que acabou se formando sozinho Quando eu Tirei aquele portal ali, né Vamos ver se ele desapareceu Ou tá lá ainda Porque eu acho que eu preciso tirar aquele outro portal também Tá ligado? Eu acho Porque é um portal pra você ir E outro pra você voltar, né Olha só ali no fundão Já tô conseguindo avistar, leque Olha só que bacana Eu acho que eu vou acabar demolindo, pessoal Esse portal aqui também Porque senão eu acho que vai dar algum problema, beleza? Então, let's go Beleza, pessoal Peguei aqui os Obsidians, olha só 27 E tá vendo esses desertos que tá aqui perto, ó Esse deserto aqui gigantesco Então, pessoal Aqui já teve bastante gente que me perguntou Pra eu Explorar aqui Porque às vezes podia ter alguma pirâmide Alguma coisa assim Mas eu já andei em todo esse deserto, galera Mas aqui é como se fosse um mini deserto, sabe? Porque lá no fundo já chega água E ali nos lados já são florestas, né? E eu queria muito encontrar a pirâmide, pessoal Aqui nesse meu mundo Mas eu já andei muito, galera Por esse meu mundo afora aqui E não achei nada de pirâmide, velho Hashtag chateado, mano Na boa, pessoal Eu já explorei bastante coisa Vocês podem ver que Eu já fui lá naquela Eu já achei até aquelas ilhas do cogumelo Que tem aquela vaca, sabe? E tal Nossa, velho Vocês podem ver que eu tenho casa espalhada aqui Por bastante regiões, né? Olha só um zumbi ali em cima, ó Então, pessoal E mesmo assim eu não consegui achar nenhuma pirâmide Tá ligado? Eu vou tentar um dia Sei lá Em busca de um deserto Me fale, pessoal Essas pirâmides que a gente encontra Fica perto Esse deserto fica perto de onde? Perto de florestas? Me fale aí que eu quero saber, ok? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na mansão Olha só a minha mansão Ih, rapaz Vamos fazer uma comida aqui pra mim antes, galera Né? Mentira Olha só que bacana Eu ainda não consegui, pessoal É... Decorar aqui a parte de cima Vocês podem ver que aqui eu ainda não consegui decorar Porque não deu tempo Mas eu vou tentar No próximo vídeo, então Já deixar tudo pronto isso Aí eu mostro aí pra vocês Como que ficou, beleza? Hoje mesmo Eu tô com o objetivo aqui De tentar fazer o novo portal E tipo Fazer uma exploração básica Mais ou menos por lá Pra ver se mudou alguma coisa, beleza? Aí depois eu vou fazer um vídeo Tipo específico Em busca da varinha lá do... Das chamas Eu acho alguma coisa assim Então, agora vem a pergunta Aonde que eu faço Esse maledito portal, meu filho? Bom, pessoal Se não tô enganado É 4x4, né? Ó, coloquei 4 blocos aqui Então agora vai, ó 1, 2, 3, 4 Beleza Agora eu vou vir aqui Já desço Deixa eu ver Ok, eu acho que eu tenho que colocar mais um aqui, ó Beleza, Lec Eu acho que era bem assim Vamos ver se vai funcionar 1, 2, 3 e... Plim Ih, doido Falhou Isto, campeão Liguei, então, galera Nosso novo portal Aqui do Nerdler, Lec Olha só que zica, mano Olha só aqui, ó Meu personagem Bem bacana mesmo Olha só o Pitbull Ah, não Deixa eu lançar o cachorro longe daqui Porque uma vez Um cachorro ficou perto Do teleporte Pessoal aqui do Nether E acabou sendo teletransportado junto Aí já viu, hein, Lec Aí já viu Beleza, velho Tá tudo aqui no grau, então Já tô com a minha espada Já tô tudo com os itens doidos aqui E, pessoal Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer Vamos partir já, galera Vamos ir lá, milhão, ó Comi Peguei minha espada E Deixa eu só Tirar aqui a fotinha pra Thumb, ó E Let's Bora, Lipão Vamos entrar aqui no portal, pessoal, ó Tipo, vai balançando tudo Ih, rapaz Onde que eu fui parar, mano? Vou parar na mesma região Não Você é burro, cara Que loucura Pessoal, na boa, velho Olha só onde que eu fui parar, velho Eu vim no mesmo lugar onde que eu tava Tá ligado? E o pessoal me falou ainda Ô, Lipão Faz o novo portal Do Nether Pra ver se você Nasce numa região um pouco melhor e tal Mas Porra, velho Olha só onde que eu fui nascer, mano Na pior região do mundo Caraca, mano No mesmo lugar que eu fui nascer Eu já fiz o reset, pessoal Do submundo Eu já vim aqui Já resetei ele uma vez Só que não Só que não mudou nada A única coisa que Tipo, todas as mudanças Que eu fiz aqui no submundo Tipo, voltaram, sabe? Porra, viado Mas eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar já que eu tô aqui E pegar bastante XP Porque não tem nada Nada melhor do que vir aqui no No submundo Pra pegar XP, pessoal Dá muito XP mesmo Olha só Esses quartos aqui, velho Que a gente pega Bem bacana Mas eu vou tá publicando mesmo assim Esse episódio, pessoal Já que eu nasci aqui no mesmo Na mesma região Eu vou tá tentando pegar O maior número possível de quartzo Pra tentar fazer alguma coisa Depois lá na cidade E vamos Vamos tentar explorar aqui Um pouquinho, pessoal Então, nesse episódio Aqui do submundo E daí Quem sabe Vocês podem me dar Algumas dicas No que que eu posso fazer aqui, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal Eu vou ter que fazer Uma Crafty Table Tem que fazer um baú Zika Aqui, ó Pra guardar os itens Ok Eu guardo aqueles itens Doidãos Deixa eu ver Isso aqui Eu vou tá deixando no baú É... Ok Eu acho que tá tudo no grau Aqui mesmo, né? Obsidian Tá deixando comigo E a batata também Ok, pessoal Vamos então Tá tentando pegar Bastante quartzo Eu já peguei quanto? 35 quartzo, velho Cê é louco, cachoeira Vou conseguir bastante XP, pessoal Eu acho que tem Bastante inscritos Que nem se lembra, né? Como que é aqui Esse meu mundo No... No submundo Olha só o bicho que De fogo Estão vendo ali, né? Olha só Que desgraça Que desgraça, mano Esse bichinho E, pessoal Eu não acho Nenhuma região aqui Onde tem aquele bichão Tá ligado? Eu não consigo achar ele de maneira alguma Aquele bicho doidão Deixa eu tentar Deixa eu tentar sair daqui, velho Vamos tentar sair daqui Beleza Opa, o bichão tá vindo O bichão tá vindo Ó, tá me lançando bola de fogo Se bem que esse bicho é bem noob mesmo Eita, será que eu já achei algum bicho? Não, isso ali é o slime, né? É, isso ali é slime Não é aquele... Não é aquele bichão lá, não, velho Eita, porra Sai, desgraça Sai, mano Olha só, velho Que raiva que eu tenho desse bicho E passei do lado De um pig zumbi, velho Porco zumbi Passei do ladinho, velho Quase que ele me pega Eita, moleque Você é louco, hein, cachoeira? Vamos quebrar aqui Esses foguinhos Deixa eu pegar mais um pouco de quartzo Não, 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 não Fudeu Fudeu, eu vou morrer Eu vou morrer Eu fui envenenado Eu fui envenenado Mata ele, pô Eu não vi que tinha um bicho Eu não vi e já matei, leque Caraca, o que eu vou fazer, mano? O que eu faço, leque? Eu tô morrendo demais, mano Caraca Aí, minha vida Minha vida se estabilizou Meu Deus do céu, pessoal Eu já pensei que eu tinha morrido Porque eu sou tão lesado Toda vez que eu venho aqui pro Nether Vocês estão ligados, pessoal Toda vez que eu tento fazer uma aventura aqui no Nether Eu só me ferro Opa Quartzo Lá aqui, meu filho Quartzo Melhor coisa do mundo Aquilo ali não é, né, galera Coisinha do Blaze Nem a pau, velho Aquilo lá não é nem a pau Já pego aqui, ó Olha só, velho Isso aqui é a mesma coisa que carvão Tá ligado? É muito útil mesmo Já pego Eu tô pegando com picareta normal, velho Ah, não Será que ele me ataca? Sai, bichão Sai pra lá, velho Sai pra lá, mano Eu sou tão premiado, pessoal Tá ligado? Nesses bichos Que vocês não têm noção Ó, e tá ali, velho Só porque eu tava com Hum, cuzão Eu tô com a ideia de matar esse bicho Só que capaz eu matar ele E acabar ainda Me ferrando mais ainda depois Beleza? Já pego aqui um pouco de quartzo Olha só, velho 20 de XP Ó, 20 XP Ih, doido Olha só o bichão ali, ó Tá tudo pegando fogo Aqui, bicho Vem, Lepão Vamos subir, vamos subir No topo No topo O topo é nosso O topo é nosso destino Beleza Subir no topo Aqui não tem nada Pensei que ia ter Sei lá, alguma Fortaleza, pessoal Que vocês me falam O que que é? Eu tô meio perdido Ah, não Bichão Volta Ó a bola de fogo Contra ele, ó Beleza É só arremessar as bolinhas, ó Caraca, mano Aí, ó Vem, bolinha de fogo Voltou pra ele Voltou pra ele de novo Voltou pra ele de novo Isso é o bichão Bem, bem doido Vamos vazar daqui, pessoal Vamos vazar Esse bichão aqui É o satanás, mano Eita, moleque Tô aqui no inferno Galera, tô no inferno Do, do Ned O Ned era o inferno, né, velho Aqui ninguém sabe O que fazer Ih, doido Tô avistando Tô avistando nem um bicho Só vejo aquela Aquela bola Meio que Que se arrasta Só isso Eu consigo achar Eu acho Melhor eu voltar Pra onde que eu tava, galera Vamos tentar Agora voltar Eu já vim muito Eu já vim muito pra cá, galera Eu vou tentar voltar Aonde que eu tava Vamos ver se eu Se eu tenho sucesso Eita, tem dois zumbis Tem dois esqueletos Pra me pegar Tem dois esqueletos E eu vou vim aqui Vem Vem, mano Cadê você? Agora fugiu, né, Lec? Bem bacanudo, pessoal Bom, galera Eu, então Olha, só vim aqui Bem pra cá mesmo Eu nunca tinha vindo pra cá Nessa região em vídeo Pra vocês É... Olha lá no fundão Lá vocês podem ver Que tem um pouco de glowstone E tal E me fale se Eu posso seguir em frente Mais ou menos por aqui E se eu tenho chance De encontrar algum Algum daquele bicho Sabe? Da varinha Pra eu pegar aquela varinha, velho Que eu tô Muito louco Pra conseguir achar Aquele item Tô chegando Tô chegando Mocuzão, velho Esse bicho Olha só Deixa eu comer aqui um pouco Comi E... Danado, galera Vou fazer o seguinte Eu vou guardar No meu baú Todos esses É... Quartos Que eu acabei conseguindo Então vamos vir aqui De boas De boas De boas E vamos guardar Os nossos quartos Olha só Eu guardei isso Globestone também Hum... Picareta eu vou tá deixando Eu acho Esses baldes de água Eu acho que também Eu posso guardar Isso também Vou fazer bastante tochas Um pouco eu vou guardar aqui Ó Beleza, pessoal Nossa Olha só O bicho me ataca até aqui No meu esconderijo Tá ligado Só pra vocês verem Como que é complicado Pessoal Mas galera Vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte básico aqui E tentar Sei lá Chegar numa outra região Beleza E ver como que eu me saio Então partiu Do de esqueleto aqui Matei Isso aqui é dois tapas Isso aqui é dois tapas Matei Tô envenenado Eu tô envenenado Mata ele, pão Mata, 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 matei Ih, rapá O bagulhinho aqui é zica, mano O bagulho aqui é zica demais Olha isso Tô quase morrendo aqui Não sei se eu vou morrer, não Agora eu já sobrevivi ao impacto Ao impacto aqui dos bichedos Eu vou tentar explorar nessa região aqui, pessoal Pra ver se Se vem alguma outra coisa Se eu acho Algumas coisas mais bacanas Olha só ali, véi Pode ter sido uma tentativa feia, galera Eu ter vindo aqui pro Nether Pensando que ia vir uma nova região Porque eu segui a dica de uns inscritos lá Que me falaram Mas pelo menos valeu a pena Olha só o tanto de XP que eu tô, né É uma pena se eu acabar morrendo, né, galera É uma pena, véi Beleza Subi Cadê minha espada? Tá aqui Tá vindo por aqui, ó Eu ainda não tô sossegado, véi Eu tô com a ideia de explorar umas Regiões mais ricas aqui Umas regiões mais boladas Deixa eu ver se o Se o bichão tá lá ainda Não tem ninguém aqui mais, véi Daqui a pouco ele aparece Ó, tá lá no fundão Ó Eu chego aqui Essa desgraça vem, mano Tá ligado? Que bosta, véi É só vir até aqui que chega os bichos Bom, aqui não tem nada Eu acho, pelo visto Galera, vai ser muito difícil Eu acho Conseguir achar Aquele bicho que falta Pra fazer o portal do Ender Dragon Na boa Acho que vai ser bem difícil mesmo Olha esse rio de lava What? Mano, se eu cair aqui, véi Fudeu Eu vou nadar dentro da lava daí, véi Dentro da lava eu vou acabar nadando Vou pegar rapidão Aqui, ó Rapidex, ó Pega Rapidex, Lipão Quartzo Quartzo é bom Quartzo é bom Aqui tem mais Antes Vou matar esse esqueletinho Vou matar esse esqueletinho Agora vamos pegar mais um pouquinho de quartzo aqui Então, já que estamos aqui, né, galera Vamos aproveitar E pegar essa mina de ouro Que é esse quartzo belo que tem aqui Opa, agora me rendeu bastante, hein, velho Me rendeu bastante quartzo Olha isso, pessoal Eu consigo, tipo, 50 de XP Fácil, fácil, fácil Assim que eu chegar no meu castelo Eu vou começar a encantar todos os itens que eu tenho Pessoal, me fale Fica no alto Tipo, essa jaula que tem esse bicho Fica perto desses Globestone aqui Tá ligado? Que eu quero saber Bem mesmo onde que fica essas paradas doidas Vou pegar mais, então, aqui Um pouquinho de quartzo E eu vou finalizar esse episódio por aqui mesmo, pessoal Mas, pessoal, vou finalizar por aqui mesmo esse episódio Valeu aí a todo mundo que assistiu E tinha uma galera que tava já me pedindo pra ter a parte 2 aqui Lipão no Nether Então tá aqui, pessoal A minha parte 2 do Nether aqui Até que me saí bem hoje, pessoal Pensei que ia Terminando o pior A única coisa que não tive sucesso Que eu não consegui achar O que eu Queria achar, né, velho E se eu matar esse bicho? Galera, vamos fazer o seguinte Vou matar esse bichão aqui, mano Pra ver o que ele me dropa Eita, porra Um monte de bicho, mano É os filhotes, velho Porra, viado É os filhotes, mano Matei Eu acho que não me deu nada Nossa senhora, velho Quanto eu mais Eu mato, mais aparece What? What the fuck? Mata, mata, mata Matei tudo Mato esse outro bichão aqui, ó Esse outro bichedo Nossa senhora, velho Ainda bem que eu consigo um pouco de XP, né Porque, oxi Ok, pessoal Ok, ok, ok Vamos ver se eu consigo Só chegar então em 30 de XP Aqui tem mais um pouco de quartzo Beleza, tá faltando pouco A minha meta é conseguir 30 de XP, pessoal Na boa Pelo menos 30 de XP, ó Aqui em cima tem mais quartzo Pego aqui Um pouco de quartzo, ó Ih, doido Tô chegando Tô chegando perto de 30 Caraca, mano Nunca tive tanto XP Aqui no Minecraft Igual eu tô tendo agora Eu sei que tem bastante gente aí, velho Bastante pessoas, aliás Que conseguem bastante XP, velho Mas eu, né, mano Vocês sabem como que eu jogo Nossa, quase que eu faleci Oh, dan Beleza, pessoal Consegui o 30 de XP Deixa eu comer aqui uma batatinha E, pessoal Agora que tá um pouco mais calmo aqui No Nether Me falem aí Aonde que eu posso tá indo Beleza Ah, tentar Encontrar aquele bichê do cabuloso Que agora é quase que eu morri Ah, não Caraca, onde que eu tô, velho? Vou morrer agora, velho Terminar o episódio Feio ainda Listo Beleza Vim aqui Sobe Sobe E subir Quase que eu morri ainda, pessoal Olha isso Beleza Apaga o fogo Apaga o fogo com a batata Olha só Bem bacana mesmo Mas, pessoal Vamos pegar todos esses quartos Que eu consegui nesse episódio Pego aqui Apagar o fogo com a batata Pego isso Isso Nossa senhora Consegui muito o quartzo, pessoal Na boa Caraca Muito mesmo E vamos sair daqui, então Pessoal Tá tudo balançando Bem bacanudo Vamos ver se eu vou Sair onde que eu Opa Opa, opa, opa Onde que eu tô, velho? Ah, tá bem ali, ó Nasci onde que eu tinha quebrado Tudo antes, pessoal Olha só que coisa mais louca Aqui onde que eu tinha começado o episódio Onde que eu Onde que eu nasci, né Onde que eu tinha quebrado esse portal Tudo foi Eu nem precisava ter quebrado O portal Mas eu senti que depois que eu Fiz ele novamente Em outra região Tipo, tem menos bicho, galera Não sei se é impressão minha Mas tava bem frenético Nos outros episódios Quando eu fui pro Nether Eu acho porque eu tinha atacado, pessoal Aquele porco lá no Nether, velho Eu acho que foi esse o problema Mas bem joia mesmo, pessoal Vamos vir aqui, então Nosso castelo Quer dizer, nossa mansão E ver tudo que eu consegui, então Lá no Nether Abre aqui Olha só isso daqui, pessoal Olha só que maravilha, velho Olha só isso daqui, ó Consegui mais de 100 quartzo, velho Olha só isso daqui Que beleza, velho Vou deixar até separado Eu vou fazer o seguinte Eu vou transformar tudo isso Em blocos de quartzo Aqui, ó Nossa mãe do céu Olha isso, velho Caraca, eu consegui 40 blocos de quartzo Isso aqui é um bloco muito bonito Olha só como que fica Que coisa mais bacana Muito louco Parece bem um bloco de... É mais bonito do que o bloco de ferro Esses blocos de quartzo aqui, galera Muito bacana mesmo Mas, pessoal Vou ficar por aqui, então Valeu aí a todo mundo que assistiu Mais um episódio de Minecraft No próximo episódio Quero ver se eu já Consiga terminar ali A decoração Do meu quarto, né E tudo mais, pessoal Então Se vocês curtiram Olha o cavalo ali dentro Se vocês curtiram Então aquele like Isso pra fortalecer Clica ali, mano Que é nóis É o meu favorito vídeo Vocês estão aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo, hein E... Fui!